Outro assunto que está na ordem do dia, pelo menos aqui na Ilha de Santiago, é o Jubiléu de Jovens Cabo Verdeanos 2024, cujos preparativos decorrem a todo o ritmo e que deve acontecer em agosto, aqui na Ilha de Santiago. Na última sexta-feira, foi inaugurada a sede operacional central, onde os voluntários deverão reunir-se para a organização de todas as atividades. E para falar um pouco mais sobre este assunto, tenho comigo no estúdio Pedro Moreira, que é o gestor do projeto C500, que é os 500 anos da criação da Diocese de Cabo Verde. Celebração dos 500 anos. Celebração dos 500 anos da Diocese de Cabo Verde. Até eu tenho de identificar como responsável do projeto Jubiléu de Jovens Cabo Verdeanos. Pedro, muito boa noite, obrigada pela sua disponibilidade. Como é que estão os preparativos agora? Já estamos a terminar o mês de junho, julho, agosto. Deve acontecer o Jubiléu logo em meados de agosto. Como é que estão os preparativos? Como é que estamos a nível de inscrições, voluntários para se disponibilizarem para fazer os trabalhos? Como é que estamos? Muito boa noite, Nazaré. Muito boa noite, senhores telespectadores lá em casa, na diáspora. É um prazer estar aqui na nossa DCV para falar do Jubiléu dos Jovens Cabo Verdeanos 2024. Nós temos um projeto e temos um plano e temos tentado seguir o plano mais às riscas possíveis. Neste momento estamos um pouco aquém daquilo que era planeado. Estamos num país com as dificuldades que é, né? Transportes, comunicação, planeamento. Mas estamos dentro do plano. Os peregrinos estão a inscrever-se, talvez num ritmo menos acelerado que nós gostaríamos, em todo o Cabo Verde e na diáspora. As famílias estão também a inscrever-se para acolher os peregrinos. Os voluntários estão. Nós temos até 30 de junho para fazer um ponto. Uma semana. Uma semana. Isso já decora desde abril as inscrições. E aí faremos um ponto e veremos o que é que poderemos fazer durante o mês de julho para colmatar um outro aspecto nessa primeira fase de preparação. E temos durante o mês de julho que acelerar a preparação e planificação para que em agosto temos tudo pronto para o grande jubilhão dos jovens. Quantos jovens, ou seja, quantas pessoas são esperadas neste evento? Já disse-me que não são apenas jovens, mas também pessoas que se interessam por jovens e que relacionam-se com jovens. Quantas pessoas são esperadas neste evento? Nós esperamos durante a semana central final de 4 a 12 cerca de 20 mil jovens que passarão pelo jubilhão. Quando digo passarão, porque o jubilhão decora de 4 a 12 e nem todos são obrigados a participar todo o tempo. Nós temos uma primeira parte no interior de Santiago, ou seja, na Vigaria de Santiago Norte, onde os jovens terão 4 dias de atividades, depois voltarão para Santiago Sul, ou Vigaria de Santiago Sul, e terão mais outros 4 dias de atividades. Contamos com 20 mil jovens entre os inscritos e aqueles que aparecem espontaneamente. Normalmente nesses eventos, são mais daqueles que aparecem espontaneamente que aqueles que se inscrevem. Porque nada te impede de participar. Se não estiveres inscritos, participas na mesma. Talvez não com as mesmas condições que estiverem inscritos, mas participas na mesma. Por isso são 20 mil jovens que contamos, mas se formos ver todos, iremos por volta de 50, 60 mil. Se ver a população da praia, a população cristã, não só. Porque o jubilhão é para todos, todos, todos os jovens. Pois, eu ia mesmo te perguntar isso. Quando se fala jubilhão dos jovens, não são apenas jovens católicos. Não. Qualquer confissão religiosa pode participar. Primeiro, todos, o Papa Francisco diz isso muito bem, todos, 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 todos. Os ateus, os agnósticos, com fé, sem fé, cristãos, muçulmanos, adventistas, todos os jovens. Primeiro. E não apenas jovens. Depois, todos aqueles que se interessam por jovens. Nós os dois. Interessamos-nos muito pelos jovens. Também devemos participar, porque a questão não é só dos jovens. Qualquer que seja ela, educação, formação, espiritualidade, nunca é só dos jovens. É dos jovens, muitas vezes, em primeiro lugar, mas também daqueles dos pais, dos educadores, dos estudiosos, da academia, das empresas, das autoridades centrais, locais. Todos nós interessamos pelos jovens. Então, devemos estar presente nesse. Claro que o foco é a juventude, mas todos somos convidados. Espero que todos entendam isso. É dos jovens, mas não é só para os jovens. É dos jovens, mas não é só para os jovens. Agora, que tipo de atividades vamos ter durante esse jubiléu. E como é que está? Disse no início que também já começaram as inscrições para famílias de acolhimento. Como é que esses 20 mil jovens que esperam que venham a participar no evento vão ser alojados, vão ser distribuídos? O que está previsto, o que está planificado, o que está a ser executado, é que grande parte dos jovens serão acolhidos pelas famílias. E há uma razão para isso. Porque os jovens vêm de famílias. E têm a oportunidade de ver uma experiência única. Eu já estive em várias jornadas de Mulheres de Juventude. É uma experiência única de interagir com uma outra família, saber dos problemas da família. Então, nós queremos que cerca de 70% dos jovens estarem alojados nas famílias de acolhimento. E outros 30%, ou talvez mais, nos centros de acolhimento que serão criados um pouco por toda a cidade da praia, em RBRH de Santiago e em São Domingos para acolher os jovens. Isso vai ser assim. Perguntava-me o que vai acontecer em termos de atividades durante esse tempo. O jubileu começa no dia 4 de agosto com o acolhimento dos jovens nas paróquias da Vigraria de Santiago Norte. Isto é, a partir de São Domingos até Tarafal. Serão acolhidos num domingo. Eventualmente, alguns jovens chegarão até antes por causa do sistema de transportes. Não tem que chegar no domingo. Serão acolhidos e têm segunda e terça-feira para atividades diversas. Não haverá um minuto livre. Terão estudos, formações, visita a locais interessantes, trabalhos ecológicos, conferências, palestras. E a semana será tudo sobre aquilo que nós chamamos de signo da ecologia integral do Papo Francisco. Em que o ambiente, a economia e o homem se interagem e interdependem. Papo Francisco defende muito isso. Então, isso vai ser o grosso das atividades. Terão, na cidade da Praia, a mesma coisa. As atividades da área econômica, do ambiente, de estudos, de reflexão, da espiritualidade, litúrgicas também. E terão aqueles eventos centrais que nós sabemos. no dia 8, que é uma quinta-feira, é o dia que regressam do interior de Santiago para a praia. Terão aquela, que nós chamamos de missa de abertura em Quebra Canela, às 5 da tarde. E depois disso, haverá um grande festival musical. E os jovens adoram, sabe? Pois. Depois, isso é bonito, saem da missa e vão para o festival. Mas isso é jovem, é juventude, né? Pois. E na sexta-feira terão, durante todas aquelas atividades que eu disse há pouco, de estudos, reflexões, visitas, atividades ecológicas, interação entre si, espiritualidade, e no final da tarde, sexta-feira terão, o que nós chamamos de Via Sacra Pública e vai ser aqui um marco na cidade da praia. A cidade da praia vai parar para ver a Via Sacra. E serão milhares e não são só jovens, são jovens, adultos, crianças, todos aqueles que se interessam. Mas como é que estamos em termos de voluntários para ajudarem na organização deste evento? Já há muita gente trabalhando desde janeiro. Eu sou um deles. Mas precisamos de muito mais. A nossa meta é ter a volta de mil voluntários a trabalhar e neste momento aqui na cidade da praia as paróquias, que são sete, estão a trabalhar de forma descentralizada e vão mobilizar os voluntários nas paróquias. Falamos da cidade de São Felipe até São Paulo aqui em Palvarejo. Então as paróquias, é muito mais fácil trabalhar descentralizadamente, trabalham-se com as famílias e com os voluntários para isso. Há voluntários centrais que trabalham no projeto, que estão aí na escola grande, na sede, mas grande parte dos voluntários estão a trabalhar nas paróquias. Será uma espécie de colónia de férias alargada? Porque será em plenas férias escolares? Uma colónia de férias por todo o dia de Santiago. Pois. Por todo o dia de Santiago, como diz bem, alargado, onde vão estudar muito, refletir muito e assumir compromissos. E em termos de inscrições, os jovens e as pessoas das outras ilhas já estão a inscrever-se muito nesta? eu vim de fogo há bocado e há gente a inscrever-se em todos os municípios, em todas as ilhas, em todas as paróquias, na Brava, em São Nicolau, em Santo Antão, na Diáspora. Teremos aqui uma mistura entre santos e jovens. Uma mensagem especial para as pessoas aderirem não só às atividades do jubiléu e mesmo também em termos de famílias de acolhimento, voluntariado e tudo isso. Para terminarmos esta conversa. Estamos a falar de um evento único na história de Cabo Verde. Nunca se fez. E ontem ouvi o padre se fazendo isso. A oportunidade de fazer isso é daqui a mais 50 anos, mais 20 anos, mais 30 anos. e ninguém quer perder essa oportunidade. Então, as famílias têm uma oportunidade também de ver o que os jovens de outras famílias sentem. Muitas vezes falamos dos nossos jovens, dos nossos filhos, mas o que os outros jovens pensam? O que é que acham? Interagir. E a cidade da praia, a cidade de Bergar, em Santiago, São Domingos, tanto é uma oportunidade única de ter milhares de jovens dando outro cor, outra energia, outra vivacidade. As autoridades, nós todos temos essa benção. e vamos aproveitar isso porque daqui a 50 anos, 100 anos, não teremos isso. Muito obrigada, Pedro Moreira. Então, são assim algumas explicações sobre este grande evento, Jubileu de Jovens Cabo Verdeanos, mas que, como já explicou o Pedro, não é apenas para os jovens, mas para todos que se interessam pelos jovens e que será sob o lema animados pela gratidão e guiados pela esperança. São alguns dos flyers e cartazes que traz para mostrar. Temos aqui alguns para ver. E já estão a circular esses cartazes? Já estão a circular já pelas ilhas para verem que vai ser uma coisa única em Cabo Verde. Absolutamente. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigado. E bom domingo para si. Obrigado.